Gente, olha só onde estamos aqui, olha os meninos se preparando aqui, tudo bem que tem gente aqui que tá achando que vai pra praia, olha o que trouxe aqui, olha o que o Fernando trouxe, Fernando era só sunga, óculos e nada mais, não precisa trazer a casa inteira não, o fubado quis trazer até o cachorro pra cá, não dá certo não, olha aqui, isso aqui é segurança, é importante, vini, raiz, tubarão, sunga e só, tem uma toalha aqui pra secar porque tá com frio depois, né? Mas é isso, vamos fazer esse polvo nadar aqui pela primeira vez, não, primeira vez? Quem que é a primeira vez na... quem é a primeira vez? Só a primeira vez em águas abertas, só a primeira vez em águas abertas, o Gu não, o Gu já é experiente, né Gu? Já, já tem experiência, você também já tem, né? Mais ou menos, não, você já fez prova, pô? Já fiz, já fez prova, então tem dois estreantes e dois já de... tem um rapaz falando tchauzinho ali, beleza, já foi visto e... Ô, vini, vamos pôr esses caras pra experimentar então, olha o outro a tomar gel, você não tá bem não, filho? Eu precisava ter tomado café? Cento e pouco de glicemia? Ah, você já mediu agora? Tá bom, Sérgio. Diabético tem que ficar atento à glicemia. Desculpa o café. E isso é importante a gente saber, né, vini, que nós temos um diabético, pode ter alguma queda de glicemia ali e pode passar mal durante o nada, então nós temos que estar atentos, atentos. O percurso já tá feito, a gente vai fazer assim, ó, eles vão sair aqui desse ponto aqui, vão na margem aqui, né, beirando a margem, nadando, até chegar mais ou menos aqui, e daí eles atravessam cerca de 90 metros até este ponto aqui, mais ou menos, aí volta e retorna pra cá. Isso aqui vai dar, quantos metros, vini? Lembra aí? Lembra aí? 150 metros. 150 metros de ida e 150 voltas, né? Então 300 metros cada perna, cada volta, vamos colocar assim, volta, né? Então vamos lá, vamos fazer a experiência aqui, eu vou acompanhar você, tubarão. Não, tubarão é o vini, você é a sardinha. Sardinha. A sardinha. Com medo. Com medo. E você é o quê? Um coi-incoi. Um coi-incoi. É brincadeira essa parte, vamos lá. E o cara que nada, a gente já vê pela tattoo. Isso aqui é um kraken, meu filho adora o kraken. Papai, o kraken, ele destrói tudo, ele é gigantesco. Bom, e aqui, o que que tá escrito aqui? Ah não, que é judô. Judô, mas o que que é? Então tá escrito judô. Ah, tá escrito judô? Não entendi qual o sentido escrever judô no peito, meu. Se eu escrevesse o nome da mãe, do pai, velho, mas judô? É, ou uma frase motivacional do tipo assim, vai em frente, siga em frente. Eu vou colocar o tomar aqui. Mas tá difícil. Olha o que acontece quando você não vai nadar, você vira cabide. Ó, tem aqui, olha, virei um cabide, tem até bolsa aqui atrás. Virei um cabide, os caras vão entrar na água e eu virei um cabide. Ah, que maravilha. Vamos, meninada. Ô, Vini, sugiro a gente fazer só ir de volta aqui, tá? Aqui, ó, dá uma... É o seguinte, como... Meninos, como a ideia é só fazer vocês experimentarem como o fubá tá tendo um pouco mais de dificuldade também. Né, fubá? Qual que é a dificuldade, fubá? Você não enxerga nada. Sim, você não enxerga nada. Isso é um princípio... Eu não fiquei tão nervoso, eu fiquei com medo, mas... Eu não aguento muito contínuo ainda. Sim. Então, mas aqui, ó, aqui dá 67 metros, exatamente. De lá até aqui, esse ponto em linha reta. A gente mediu 67 metros. Então, pra você foi tranquilo. Sim. Certo? Gustavo, super tranquilo, né? Você que tá mais acostumado com água aberta. Fer? Tranquilo. Então, e é o perfil de cada um, por exemplo. Eu tenho que tomar um pouquinho de cuidado, não precisa ficar foito não, tá? Qualquer coisa, qual que é a medida de segurança, se ele tiver mais dificuldade, não tiver perto da bordo sozinho? O que que ele faz? De costas. De costas. Você fez isso aquela hora ali, né? De costas, só esperar, eu voltar sempre para o próximo. Respiração frontal, sabe fazer? Sabe, né? Já fez respiração frontal uma vez. Eu não me acho. Não, não, respirar com a mente. E vencer do lado, levantar a cabeça. Só tô nadando, fazendo respiração lateral, em água aberta, tô me orientando. A água vai ficar ruim, tá? Eu olho para frente. Tem dois jeitos de fazer. Vamos fazer por enquanto só a frontal mesmo. Eu olho para frente, faço a respiração. Tá terminando abraçado, o rosto tem que voltar, tá? Não fica a cabeça fora da água com a abraçada na recuperação, porque daí vai acabar afundando, vai engolir um pouco de água. Então, ó, nadando, faz a respiração e volta. Certo? Sempre inicia olhando para frente para você já pegar a visão. Que se esperar levantar para pegar, às vezes nem é o tempo que você se orientar. Isso vai de costume, é treino mesmo, tá bom? Toda hora que você bater o olho já saber para onde tá indo. Lembrando, cansou, duas opções. Quem sabe nadar peito, pode nadar peito. Ou vira de costas, tá? Vira de costas, dá uma descansada, relaxou, pegou o fôlego, entendeu? Peguei confiança, vamos lá. Vira de novo e continua. Quando a gente tá nadando aqui, quanto mais cansado você conseguir ficar baixado, mais rápido você vai, né? Porque você não fica tirando a cadência. É, sempre a respiração vai fazer você perder tempo. Mas vocês tentam uma cadência rica, tipo 3x1, 2x1, ou depende do seu fôlego, meu? Normalmente, você faz 2x1 ou 3x1. 4x1 para cima, você vai cansar muito. Ah, tá. Tá? Porque, ainda mais a distância longa, você... Eu ia ter que fazer 3x1, quando vai ficar 2x1, você vai abaixar um pouco. Isso? Isso aí eu vou ter que dar. E eu sou nado 2x1, por exemplo. Porque eu tenho dificuldade também com a respiração do lado esquerdo. Tá. Mas assim, isso daí de cada um. Agora, a respiração alta, 4x1 para cima, não é legal fazer não. Isso daí você vai fazer em final de prova para dar uma pegada. Porque, às vezes, eu acho que assim, ó, tá sobrando fôlego, né? Eu faço 4x1 e começo a ferrar tudo. Exato. Tá. Tá. Se tiver uma referência boa, não deve dar para fazer mais. Mas nas águas abertas, se tiver muita corrente, cara, você desloca muito. Então é bom você... É o caos que é isso. Sempre tá olhando. Quanto menos navegação você tiver, maior a chance de você sair fora do caminho. É, ó, pra gente vir aqui, ó. Tá final. Ó. Estou reparando neles. Os dois ficam muito tranquilos, só que muito mais rápido que eu. É igual eu falei para o ferrocese. E eu tô me controlando, não tô colocando toda a minha força, mas tô ficando acabado. Chega aqui, eu tô morrendo. E eles estão, tipo, tá. É, por nada. Eles estão mais leves na água, entendeu? Eles estão suaves. Se você começa a ficar um pouco tenso, começa a querer fazer muita força, quando vai ficando tensa, vai ficar mais pesado, vai fazer mais força, vai cansar mais. É isso que acontece. Bom, mais uma? Tá bom. Vocês que já pegaram o jeito da inspiração frontal, você vai fazer agora uma inspiração frontal ou lateral que a gente chama. Como que é? Vai olhar pra frente, ó. O nariz continua na água, tá? Olho pra frente, mas eu pego o ar de lado. Tá? Então, ó. Iniciou o abraçado, ó. Eu tô olhando, me orientei. Faço a inspiração lateral e volto. Lateral. Oriento. E lateral. Eu acho que eu tô conseguindo, é bem bom feito. É. Não é. Normalmente, o que que acaba fazendo? Assim, ó. É, eu faço assim. Entendeu? Eu faço isso. Eu faço isso daqui, ó. É. A frontal ficaria assim. Aqui é frontal. Tá vendo? Aí a frontal sai assim. Ele sai bem pouquinho, né? Ele sai nada, cara. Você vê que o nariz do tubarão fica na água ainda, né? Tá vendo? Tá assim. A ideia é essa. É mais difícil de fazer. Por conta de acertar a técnica. Mas na hora que acerta, nada foi bem mais. Tá? Mas a ideia é... Duas laterais e uma frontal. Duas laterais e uma frontal. Já acostumei assim, pra mim fica bom. Mas pode ser... É melhor. É melhor. A ideia é realmente essa. Ou a cada quatro ou a cada seis braçadas, você faz uma inspiração frontal. As outras fica tudo lateral. As outras fica. Vamos lá, vamos lá. Gente, é assim, o Vini, treinador mais experiente, ele vai se posicionar ali mais no meio, para que os meninos, o Gustavo e o Fernando, que já tem mais habilidade em águas abertas, possam fazer ida e volta nesse percurso que a gente está fazendo aqui. Eles vão sair desse ponto, vão até aquela ponta lá e vão retornar para cá, sem pausa. Esses dois aqui, o Fernando e o Gustavo. E o Fubá e o Rodrigo, que estão tendo a primeira experiência, o Vini dá o apoio para eles durante o percurso aqui. Eles vão chegar até lá e vão parar lá. Então vejam que nós temos aqui dois perfis diferentes de nadadores, que estão tendo sua primeira experiência, dois que já têm experiência, e a gente está fazendo uma estratégia para que eles possam se adaptar e aprender a lidar com as diferenças da piscina e com a água aberta aqui. É uma questão bem metodológica para poder não criar nenhum trauma com eles, que eles possam ter uma experiência agradável em águas abertas. E daí o Vini vai dando as instruções, vai dando algumas orientações que eles podem fazer com relação à respiração, principalmente respiração frontal, front lateral. O que vai acontecer em algumas situações, por exemplo, ah, cansei, o que eu vou fazer? Como que eu vou me comportar na hora que eu cansar? Como que eu faço para descansar? Então essas orientações a gente vai fazendo, o Vini vai fazendo lá com eles. E, olha, posso dizer para vocês que eles estão pegando rapidamente, né? Pegando rapidamente. Veja que o fubá, ele está cabóia, né? E daí ele nadou ali cerca de 20 metros, mais ou menos. Aí ele deu uma pausa e agora ele vai de novo. E os meninos já estão chegando aqui na outra ponta para fazer o retorno, o Fernando e o Gustavo. Vamos ver daqui. Rodrigão veio bem, ó. Rodrigão está pegando bem. É lógico que nessa adaptação, acaba não tendo aquele nado confortável, econômico. Acaba se desgastando muito, dá a sensação do corpo estar pesada na água. Isso é normal, né? Totalmente compreensível até que você se adapte. Porque muitas vezes você quer reproduzir aquilo que você faz na piscina, e você vem fazer aqui. Só que aqui tem uma questão espacial, tipo da água, né? Tem alguns fatores influenciando aí. Vem, Rodrigão! Vem, Rodrigão! Aproveita que você terminou de fazer mais uma volta aí. E aí, como está sendo a experiência, Rodrigão? Bem legal. É? É bem diferente de piscina, mas agora que a gente já foi umas 5, 6 vezes, está começando a ficar mais tranquilo. E as orientações do Vini estão surtindo efeito? Está te ajudando? Eu estava fazendo só metade da abraçada. O Vini foi perceber até isso, e a pernada, né? Aham. Então você começa a otimizar, eu estou ficando menos cansado. Ou seja, provavelmente na piscina você estava fazendo isso, e também aí você quis reproduzir aqui. Exatamente. Por isso você está gastando muita energia à toa. Eu chego muito cansado, eu estou vendo os caras nadar brincando, aí é sacanagem, né? Tem alguma coisa que tem que ser corrigida, mas o Vini já falou, agora eu ia acertando. Fubá, conta para mim como está sendo a sua experiência em águas abertas. É a primeira vez, né Fubá? É a primeira vez, é estranho, né? Você não tem noção de onde você está indo. Água escura, acostumada com piscina, que tem a faixa de direção, mas é divertido. É outro ambiente, totalmente diferente da piscina, mas vale a pena. A experiência, eu acho que é questão de treino que vai se adaptando. Está motivado a continuar? Ah, com certeza. Vamos embora. Fer, tranquilo aí, Fer? Tranquilo. A água do Porto das Águas é boa? Boa, gostosa. Dá para nadar bem? Parece que é aquecido até. Sério? A experiência aqui está sendo boa? Está sendo boa. Legal. E as instruções do Vini aí, Tubarão? Muito boa. Você vai ser uma sardinha eficiente. 50 metros à frente, ficar parado lá com a boia para sinalizar para eles. Eles vão contornar, fazer 100 metros aqui. Beleza. Então vamos lá, meninos, preparados aí. O Vini vai sinalizar primeiro, depois vocês vão. O que o Gustavo vai fazer? O Gustavo vai abrir e vai dar a volta, vai contornar. Eles forem linha reta com o Vini. Só o... É, o Fernando fez bem o contorno. O Fernando fez de encontro com o pessoal, né? É, mas já vai fazer um balão depois, ó, para virar. A gente sai vivo da água, pedala, sai sem se machucar do pedal, sem cair, e faz o que você sabe fazer de melhor. É, vai ver o que eu não sei. Não morre, não cai, e deita o cabelo. Deita o cabelo? Nem nenhum, né? Já era. Por que que eles nadaram bem aqui, Fubá? Porque ou você nada ou você morre naquele meio ali, ó, 30 metros de fundura. Já sim. Sai à direita, contorna o Vinícius à esquerda e volta pra cá, ok? Ok? Quem que vai na frente? Foi fácil. Foi? Foi. Foi. Você tá fora da água. Você tá fora da água, rapaz. Mas foi fácil. Foi fácil. Pra eles. Pode ir. Vai lá. Pode ir, Guilherme. Pode me passar, por favor. Pega a esteira dele. Pega a esteira dele. Gu, aprovado o nosso treino em águas abertas, Gu? Aprovadíssimo. Tava muito gostoso. Água boa. Professor excelente. Eita, aí, Fernandão. Aprovado. Ótimo. Boa experiência? Boa. Muito boa. Rodrigão, e aí? Conta pra gente. Boa experiência? Nota 10. Nota 10. E mal. Cubá? Show de bola? Divertido. Eu também gostei. Não entrei na água, mas eu gostei. Da próxima eu entro. Vini, considerações finais, Vini. A turminha aqui, os dois principiantes e os dois mais experientes pro doqueio. Bem. Tem potencial. Com certeza. As instruções, a gente vai discutir, gente, a gente vai discutir, Vini, alguns pontos importantes depois em um outro vídeo sobre o que a gente viu aqui. Aham. Do tipo, respiração frontal, fronto lateral, a gente vai discutir isso aqui e depois a gente traz um vídeo. A gente vai lá, põe na TV lá, o pessoal nadando, a gente vai mostrando, fala com mais detalhes. Mas hoje era aqui pra mostrar a experiência deles em águas abertas, os cuidados, tipo eu fora da água, o Vini ali na água com a boinha, né? Quando cansava, o que que ia fazer, como que ia fazer a respiração frontal, deu umas coisas de... Tem uma questão de nado, braço, né? Que você identificou ali na água. O legal é que o treinador estando junto fica mais fácil identificar os pontos, né? Ah, com certeza, né? Facilita bastante. E foi legal, então? Foi. Foi muito bacana. Então, gente, se vocês querem ver mais conteúdos de natação, águas abertas, em piscina, deixa aqui nos comentários eu e Vini vamos trazer pra vocês, né, Vini? Vamos nessa. Fechado? Valeu, tchau. Tchau.